E aí galera, tudo massa? Está começando mais um Usina Sonora. Eu sou a Thaís do Traçá e no programa de hoje vai ter ska, rock e frevo com Carranza e Márcio Oliveira. Com mais de 20 anos de estrada, o nosso próximo convidado traz um som pesado e acumula alguns prêmios. Com vocês, Carranza. A chama anda comigo e não corro o perigo Entre o medo e o castigo ao lado do inimigo Fazer o que eu passei, fazer o que eu fiz Pelo caminho da verdade até chegar aqui Alimentando o reino e toda insanidade Queimando até a alma na fogueira das vaidades Escolhendo as poeiras de prioridade Liberdade, igualdade, necessitar Para um gigante morto, um povo entorpecido Andam falando demais, opressor oprimido Segue o discurso de ódio, segue na volta de fé Eu vou buscando esperança pra me manter de fé Quando acaba o amor, quando acaba o respeito Até me derram demais pra essa vaca ser feito E o ego segue feliz, refeito miserável Criação, ilusão, refeito assustentável Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem, eu passo o tempo mal Tem esperança de chegar aqui Liberdade, igualdade e nos levam a seguir Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem, eu passo o tempo mal Tem esperança de chegar aqui Liberdade, igualdade, nos levam a seguir Luz, camariação, agora eu entro no jogo Carranza e pavilhão, silêncio, pretendo espor O menino do morro, vai em busca do torro Xenofobia, não gira, não rode, o tom que se rola Vitofobia, na vida cê sabe, o mundo dá volta Trabalho e conquista, conquista sua nota Voltadinho de bota, tua chance é remota Adolescente, amado, só dentro da rota Da terra ao asfalto, de São Paulo ao Nordeste Esse rap tem vida que ele quase se mexe O poder tá na mão, sempre de quem não merece Desviando o milhão e a seca aqui no Nordeste Terra improdutiva e você segue a deriva Não fica as grizes feridas, passagem só de ida O povo foi traído, dormindo no barulho Olha nós aqui de novo na p*** do bagulho Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem, eu passo o tempo mal Com a esperança de chegar aqui Libertade e vontade do gravão a seguir Sobrevivendo no sistema natural Eu passo o tempo bem, eu passo o tempo mal Com a esperança de chegar aqui Libertade e vontade do gravão a seguir Single chair! Sobrevivendo no sistema natural Eu faço o tempo bem, eu faço o tempo mal É a esperança de chegar aqui Liberdade e vontade nos levam a seguir Sobrevivendo no sistema natural Eu faço o tempo bem, eu faço o tempo mal É a esperança de chegar aqui Liberdade e vontade nos levam a seguir Quando a gente acabou a banda lá em 2003 A gente começou a banda em 99, o Carranza E em 2013 a gente encerrou as atividades E aí passamos 12 anos cada um com seus projetos e tal E bacalhau, batera sempre ficava, né Vamos voltar a banda, vamos voltar a banda E em 2015 eu escutei ele e a gente voltou No final de 2016 a gente lançou o Santa Morte Que foi um meio disco que recolocou a gente No cenário da música de Novo Pernambuco e tal E tamo aí na batalha, na guerra até hoje Quando a gente acabou a banda Eu já nem fazia mais parte da banda Quando o Carranza acabou Quem tava cantando era Pomp Que é do que foi fundador do Carfax e tal E quando a gente voltou A gente chamou todo mundo que fez parte da história e tal Não só da história do Carranza Mas da história daquele movimento de rock Que existia naquele tempo Porque a gente acabou que o acompanhasse também Que era do Rock na Praça, do Pé no Rock De Juventude Legal e tal E acabou que a gente juntou um time Da galera que fez parte daquela geração Hoje a banda tá com o Bateria Que era do Carranza também O baixo é Chico Que era do Sheik Tosado O guitarrista Juliano Que era da Prolly Depois dos Cachorros Eu também fiz parte da Prolly Depois que eu saí do Carranza E Harrison Que era do Ayuma lá de Peixinhos Tem qualidade e relevância E puras voltas e respeito De quem não preste atenção na E não faz o trabalho direito E sozinho os esportes não respeitam a história E lavam dinheiro pra torcer nela entre glória E sozinho os esportes não respeitam a história E lavam dinheiro pra torcer... É lavada, é coisa, é rasteira É porrada de um dia, é de uma vida inteira É lavada, é coisa, é rasteira É porrada de um dia, é de uma vida inteira Pra quem tá no corre E tem sangue no olho E dá o respeito, respeitando o passado Vai dormir e acordar cansado Em nome de um sonho Vou eu acordado E pronto pra guerra Pois eu não atrasa E tem sangue na honesta póspera E eu amo essa p... Só tô nessa merda Só tô nessa merda Porque a merda é a merda É lavada, é coisa, é rasteira É lavada, é coisa, é rasteira É lavada, é coisa, é rasteira Deu a vida inteira Pra quem tá no corre e tem sangue no olho Te dá o respeito, respeitando o passado Vai dormir e acordar cansado Em nome de um sonho, vou eu acordado E pronto pra guerra Por Deus não atrasa e quem segue não é essa praspera E eu amo essa... Só tô nessa merda Só tô nessa merda Porque a merda é a merda Ela apada, é coisa, é rasteira É porrada no dia de uma vida inteira Ela apada, é coisa, é rasteira É porrada no dia de uma vida inteira É porrada no dia de uma vida inteira Ela apada, é coisa, é rasteira É porrada no dia de uma vida inteira Tua vida inteira Tua vida inteira Tua vida inteira Tua vida inteira Só tô bravo que eu quero é mágico Foi um processo, foi uma gestação longa, velho A gente contou com o apoio de muita gente e tal E teve a produção de Eduardo Braga Que ele abraçou a causa Processo de composição das músicas A gente nunca tinha parado pra dizer Vamos gravar um disco Vamos compor as músicas pra gravar um disco O Santa... Tudo música nova, né? É Isso é o primeiro inédito assim Tudo música nova A gente nunca tinha passado por esse processo Foi quase um ano De composição de letra, de músico Depois ensaio pra deixar as bichas redondinhas Depois processo de gravação Como eu falei Gravou um pedaço do disco aqui Outro pedaço E final das contas ficou show O corpo do homem está em chamas E o homem calma Me deixe viver Me deixe vencer Me deixe mostrar Pois eu preciso ser E havia um homem que cantava só Que vivia em chamas E engoliu o sol Tristece só Cuspiu o mundo e morreu em pó E havia um lenda que contava os avós Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no fogo esboço Do homem que engoliu o sol E abriu a lenda que contava os avós Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no fogo esboço Do homem que engoliu o sol O corpo do homem está em chamas E o homem calma Me deixe viver Me deixe vencer Me deixe mostrar Pois eu preciso ser E havia um homem que cantava só Que vivia em chamas E engoliu o sol De espécie só Cuspiu o mundo e morreu em pó E havia um lenda que contava os avós Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no fogo esboço Do homem que engoliu o sol E cuspiu de novo no fogo esboço E havia um lenda que contava os avós Do homem que engoliu o sol A aurora da saudade O amanhecer da verdade Ao som de terra seca e sangue pisado E carnau histórias de lágrimas Sangue, verdades e glórias E sobre o calçamento Debaixo de lixo e cimento Pode ser, pode crer Pode amanhecer Pode vir a ser A aurora da saudade E o que aconteceu? O homem desapareceu Porque não tinha fome pra engolir A arrogância do mundo E a cada segundo Vários velhos homens E aí, tá curtindo? Então fica por aí Que logo mais temos Márcio Oliveira Saindo diretamente de Paulista Recebemos hoje no Usina Sonora Um músico que já assinou Diversas gravações de peso E hoje foca no seu projeto solo Com vocês, Márcio Oliveira O que aconteceu? Márcio Oliveira Se inscreva no canal 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 Já saiu matéria minha Falando um jornal, um crítico japonês Que é Makoto Falou sobre o disco E veio aí nessa Nessa luta, né, nessa luta, né, que é a música E aí, né, que é a música? Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí